Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo pode me olhar Apaga a luz e aumenta o som A recalcada tira, falsinha me conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta senta e chora Vai sair de casa